Fala galera, noobs e aeronários, estou trazendo aqui pra vocês um trailer que saiu ontem, são na madrugada de ontem, Xiao Yan Liu Chuan, vou até escrito aí o nome dele, é bem complicado, é um novo jogo chinês de RPG de ação e ele está lembrando um pouquinho, quando vocês se aprofundarem mais nesse trailer, estilo Tigre e o Dragão, aqueles filmes de Kung Fu chinês antigo, vocês vão ver ele andando até por cima daquele bambuzal assim, está irado, gráfico excepcional, parte de luta está muito maneiro e veio na minha mente na hora um pouco de Sekiro, Ghost of Tsushima e até mesmo o Black Myth que saiu agora há pouco tempo, o trailer também, várias gameplays de jogo chinês, que está vindo por aí, vários trailers, irado, mas vamos embora, vou deixar vocês aí vendo um pouco desse trailer, está sendo desenvolvido pela JX Online Series, estão dizendo aí que ele vai ter pra PC e alguns consoles, não serão todos, não está divulgado isso ainda, está sem data de lançamento, o rumor que foi gasto, mais de 250 milhões, não sei se isso é verdade, se isso é mentira, mas estava no site, eu dei a pesquisadinha, né, a cola, e galera, antes de mais nada, dá um pause aí no vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força, comenta aí embaixo aí se você curte esse estilo de game, eu acho irado demais, jogo de mundo aberto, de luta, cara, vamos embora, vamos curtir esse trailer aí, que está demais, está incrível, bora, bora para o trailer, vamos! Tchau, tchau! 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 Tchau!